E eu vou conversar com o deputado Rogério Correia, que é o primeiro secretário da Assembleia e também um dos autores da proposta. Não é isso, deputado? É uma proposta aí, são várias assinaturas, falando um pouquinho aí dessa adesão. Meluga, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na Assembleia Notícia mais uma vez. Seja bem-vindo. Olha, a PEC 49 é a PEC do piso salarial da educação, não é apenas de professores. São todas as oito carreiras de educação, passam a ter na Constituição o piso salarial nacional e o mais importante, para a jornada de 24 horas. Ou seja, qualquer governo que nós tenhamos em Minas tem que reconhecer a jornada enquanto 24 horas. E não pagar o piso numa jornada de 40 horas, como nacionalmente pode-se fazer. É até a jornada de 40. Então nós estamos estabelecendo a jornada de 24. Então esse é o grande avanço que tem desta PEC. Eu sou o signatário dela, o primeiro, mas junto na Assembleia, pedi agilidade dos deputados na votação dos vetos, para que a PEC possa entrar na pauta e ser aprovada. Inclusive, falando ainda da rede estadual, deputado, houve uma paralisação aí ontem, né? Os professores estão dizendo que voltam com o pagamento da primeira parcela do salário. E esse pagamento está previsto para amanhã, é isso? Previsto para amanhã, dia 13. Isso está mantido. Está mantido e hoje também saiu uma folha extra, que os trabalhadores estavam preocupados, os professores, porque junto com esse pagamento começa-se pagar também aquela primeira parcela do retroativo, do reajuste 2016. Tentando explicar, em 2016 ficaram três meses sem o reajuste anual, que é o reajuste do piso. Então, o governo ficou devendo três meses de reajuste. Ele vai pagar esses três meses de reajuste em oito parcelas. Amanhã já sai a primeira das oito parcelas e vai assim até janeiro. Então, fica quites o 2016. O governo também já concedeu os três abonos previstos e em julho incorpora o terceiro. Então, o que o governo ficará devendo à educação, por isso nós fizemos a PEC, são os reajustes de 2017 e 2018. Isso é que ficou a dívida daquele acordo de 2015. O restante está concedido, está sendo concedido. E tem também uma outra notícia, que é sobre as nomeações do concurso de 2014. Esse mês de junho haverá um novo lote de nomeações, está sendo preparado pela Secretaria de Educação. E o governo reiterou que até o final do ano, completam-se, então, 60 mil nomeações no governo Pimentel. Então, essas são três notícias boas, né? A da PEC, a do pagamento do retroativo e também das nomeações. Deputado, agora um outro assunto falando da rede municipal, a questão da greve nas UMES, que são as unidades de educação infantil. Parece que já são 50 dias de greve. O senhor participou, inclusive, de uma reunião com o prefeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que está toda essa discussão aí, né? É que eles querem receber o piso aí, no caso, do ensino fundamental, né? É, eles têm uma carreira própria, que é a carreira de educação infantil. Eles querem igualar essa carreira, a carreira do ensino fundamental. Eles estiveram aqui na Assembleia Legislativa, sexta-feira passada. Nós fizemos uma boa audiência pública. Eles participaram e a solicitação principal é que nós fôssemos até o prefeito Calil para buscar reabrir essa negociação. Então, eu estive lá ontem com o deputado Cristiano Silveira, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Fomos muito bem recebidos pelo prefeito. E ele nos garantiu o seguinte, eu já repassei isso ao comando de greve, que deve ter uma definição hoje ainda, se aceita ou não esse compromisso do prefeito. Mas ele disse que a greve, terminando, os professores retomando amanhã o início das aulas, nas UMES, Unidades Municipais de Educação Infantil, ele já, às 14 horas, recebe os trabalhadores para reiniciar o processo de negociação. Então, nos deu essa garantia, pediu que eu comunicasse isso e me mandou por escrito uma mensagem, reiterando o compromisso de reabrir o processo de negociação, mas coloca como pressuposto a retomada das aulas para amanhã. Então, isso eu passei para o comando de greve e eles vão definir, porque aí cabe a eles. Mas o papel que nós ficamos de fazer aqui, que era de intermediar a instituição com o prefeito, nós fizemos, tomara que tenha um bom retorno de negociação e uma boa solução, que é o que todos estão querendo. Ok, deputado. Muito obrigada pela entrevista e pela participação.